Ao que se apaga uma guardiã estelar, seu poder renasce em novas protetoras. Eu acabei ao meu chamado. Sigo preso a ser pago por meu novo poder, mas o aceito pelo bem de todo o universo. Quando mais de uma guardiã estelar é escolhida, normalmente é o sinal de que uma batalha é cataclisma que está acontecendo em algum lugar do universo. Isso significa que o vazio ainda não prevaleceu. Nem nunca prevalecerá, se depender de mim. Esse barulho... O vazio se aproxima. O que é esse sentimento? Não posso fraquejar, eu consigo! Não pode ser! Não me lembro de você ser tão forte! Eu vou invocar o meu cajado e... Eu não quero! Eu ainda preciso... Eu vou proteger a luz! Todos rios! Vamos! Não! Não! Não vejo a luz! Será que tudo está acabado? Estou sentindo! Estão chegando! Quatro novas guardiãs estelares! Jamais estarei sozinha novamente! Pop, Lulu, Jana e Jinx! Vocês estão comigo! E juntas? Somos invencíveis! Eu protegeria a luz até meu último suspiro! E aí, eu vou te ver! 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 Eu vou te ver!